Salve, salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um FS Mods E eu estou aqui, olha só onde que eu estou West Breed Hills, tá? Teve uma atualização dele, então eu já baixei pra aproveitar Eu gosto muito desse mapa, então eu vou fazer o FS Mods nele hoje Que depois que eu terminar o FS Mods Se bem que depois que eu terminar o FS Mods eu vou gravar um vídeo de um novo jogo que eu recebi Que tá show, 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 tá? Então vambora, pessoal Começando com o IMT 5170-5210 Um trator de 32 mil euros Um trator aí deve ser de 1980 e poucos Seria legal se tivesse uma opção Ó, bem lá no cantinho lá, tá vendo? Onde que tem as configurações de motor, as opções ali Opções não, as informações Ter o ano, você ter a opção de colocar o ano do veículo Né? Eu acho que seria legal, eu acho que ficaria muito legal Então nós temos aqui, ó Modelagem bem bacana, os detalhes ali do motor Nós temos rodas mitas, Wernstein, BKT Temos configurações de rodas flipadas, largas Temos aqui o design na frente, ó Com esse peso, IMT sim ou não Esse peso aqui acrescenta Olha, eu vou te falar que esse peso é de enfeite, tá? Por que que não tá mudando, ó O peso é de enfeite Quando você muda a roda, ó Tudo calcula o peso do trator Ó, 6,12 toneladas 6,12 toneladas Então o peso é de enfeite Temos configuração de um motor que vai Ó 170 210 Só que acrescentou aqui, ó Um consumo de 35 euros por dia Então teu trator vai ter um consumo aí Um gasto extra De 35 euros por dia Interessante Interessante Deixa eu até pegar aqui os dois Só pra ver se tem algo, assim, de diferente, né? Motorzão Mercedes Show, show Lias Beck Vem esse caminhão da Lias Um 706 MT Olha aqui, bacana Você tem aqui a configuração das rodas Você tem a cor da cabine Vamos pôr uma cor aqui mais bonita, né? Uma azul, ó Depois você tem a cor das caixas aqui atrás Você tem a opção de cor de teto O para-choque Ó, vamos deixando ele bonitinho Depois você tem A cor da roda Vamos pegar ele pra gente ver São 210 cavalos 75 mil E aqui ele tem os engates, né? Você tem aqui, ó A caçamba normal Onde você tem a capacidade aqui até 16 mil Você tem aqui atrás o design de reboque autocarregador Né? Que seria uma bazuca A cor principal, ó Azul Extensão Branca Pra combinar Aí você tem aqui também Essa carroceria pra fazer silagem Depois Essa daqui Pra silagem mais antiga, ó Legal também Essa outra aqui É um espalhador Esse aqui é um espalhador de até 12 metros E esse daqui é um espalhador também de 10 metros Esse espalha líquido Sólido Esse aqui é pra você transportar silagem E esse aqui é uma caçamba normal pra transportar qualquer coisa Legal, gostei do caminhãozinho Que bacana Vamos dar uma olhada aqui Na... Em silos Nas construções agora, né? Nós temos esse aqui, ó Old bunker silo Tarei ele aqui pra gente ver, ó Legal Ficou bom Ficou ruim aqui na frente Mas ficou legal ele entrando aqui Mas, ó É um bunker Um silo Uma trincheira Eu chamo de trincheira, né? Uma trincheira aqui pra silagem Legal Ó, de madeira Os normais aqui estão errados, viu? Mas tá legal Bacana Ai, como que os mods que tá saindo é muito ruim Queria tais mods pros consoles Cê tá tentando aprender a fazer mods? Cê tá? Ou cê só tá reclamando e chorando na internet? Ó, eu até abri aqui pra vocês verem, ó Deixa eu puxar aqui Que senão vocês não enxergam Vem que eu acho que... Aí, foi Ó, primeira turma minha Trinta alunos Segundo, trinta alunos A terceira, trinta e dois São noventa e duas pessoas que tão aprendendo a fazer mods E você Então, pessoal Eu vejo muito, pessoal Ai, mod ruim, não sei o que Galera Vamos aprender a fazer mods Cada um faz seus mods Cê faz tua caminhonete Cê faz tua construção Cê faz teu mod bacana O problema é que tem um mundo inteiro Deve ter aí umas Quinhentas pessoas que fazem mods no mundo inteiro E uma ou outra só que é do Brasil E essa do Brasil faz mod bacana Caprichada e demora pra fazer Meu ônibus mesmo Eu tô há uns quarenta dias fazendo Vai lançar agora Semana que vem Semana ou semana que vem Vamos lá, pessoal Importante Vamos voltando aqui É produção E potato processing Sistema de processar batatas Vamos dar uma olhada Nisso aqui Que tá interessante, tá? Ó Primeira coisa Você tem aqui Vegetais Fete Vegetais Gordura vegetal Pronto Gordura vegetal Tá? Então você produz Gordura vegetal de Óleo de girassol De óleo de canola Ou de soja Aí você tem aqui Batata premium Uma batata de mais qualidade Você vai precisar de batata E água Beleza Aí vai sair aqui Essa batata E vai sair A batata premium E vai sair também Um Esse coisa branco aqui Que eu não sei se é um sal O que que é isso? Deixa eu ver Ó Stretch Eu acho que é É Hum Não vou lembrar agora de cor Depois você tem Batata frita Você coloca a batata E a gordura vegetal E sai batata frita Batata gratinada Aparentemente Você coloca batata Água e pizza E faz essa batata gratinada Batata frita Qual que é a diferença Da Fritas fritas francesas É tipo aquela do McDonald's Aquela normal E batata frita Só batata frita Também normal Né? Mas aí você tem aqui Outra batata frita Que doideira Vai batata Vai Cebola Esse aqui eu nem sei O que é esse aqui Deixa eu ver É cebola Vai cebola Água Gordura vegetal Depois você tem Essa mashed batata Depois você tem Sopa de batata Depois você tem Batata chips Depois você tem Panqueca de batata Depois você tem Esse pão Essa massa aqui De batata Salada de batata E por fim Você tem Croquetes Eu tô carregando aqui Ó Eu tô carregando aqui Pra gente fazer Um pallet Aqui pelo menos Pra gente ver Eu já liguei aqui O sistema de Vegetal Então eu vou Deixa eu ver aqui O que eu vou fazer Vegetal Eu queria fazer Batata frita Né? Então eu vou ativar Aqui também E vou fazer Pra gente ver Como é que é o pallet Pelo menos Ó Acabou de sair O primeiro pallet Aqui Olha aí que legal Bem bacana Né? E detalhe aqui Para os pontos De vendas Tá? Ó Heavenport Aqui é o principal Pra onde vai Praticamente todos Algumas outras Produções Como Essa daqui A pimenta Vai Pode ser usada Aqui né? E Então nesse caso Deixa eu só Confirmar pra vocês Que aqui em Produção E estufas Nós temos Aqui então Ó As duas Estufas Só que pra você Cultivar O morango O alface O tomate Normal Só que também A pimenta A cebola E etc Bem bacana Né? Eu gostei Demais Esse mod Show 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 Saiu um mod Chamado crop Rotation Só que ele já bugou Aqui eu coloquei Ele bugou tudo Eu não recomendo Que você Né? Se você quiser testar Aí cuidado Não usa no seu save Principal Pra você Não ter problemas Tá? Aqui em decoração Nós temos Olha só Você pode instalar Aqui Relógio Digital Tá? Em alguns lugares Da fazenda Dá pra você instalar ele E você pode instalar ele Em duas versões Tanto essa daqui Que ele fica Né? Que você tenta colocar Perto de um galpão Alguma coisa assim Que emociona a hora Ou esse daqui Diferente Né? Ó Um abraço Pra você Que assistiu Até aqui Hoje tem Novidade Aí no canal Vai ter gameplay De um jogo de caça Muito legal Que vai lançar Hoje Deve estar lançando Agora o jogo Eu já tô com ele Que desde o dia 12 Eu não gravei Pra vocês Vou gravar Eu tava gravando Uma série De um outro jogo Que vai vir pro canal Aí Do começo Até o fim Do jogo Vai ser bem bacana Espero que vocês tenham gostado Eu vejo vocês No próximo vídeo Um grande abraço Valeu Falou E fui